E depois do ataque a uma creche de Blumenau, na última quarta-feira, o Ministério Público de Santa Catarina investiga se existem outras pessoas que usam plataformas digitais para estimular, propagar ou planejar novos ataques. A repórter Letícia Miyamoto está de volta. O Ministério Público terá ajuda do exterior nessa apuração, Letícia? Oi, Vitor. O Ministério Público de Santa Catarina agora vai contar com o apoio dos serviços de segurança diplomática dos Estados Unidos. Boa noite mais uma vez para você, boa noite para todos que nos acompanham aqui no Jornal Jovem Pan. O consulado americano se comprometeu, disse que vai viabilizar o contato dos agentes, dos investigadores brasileiros com as plataformas digitais que são sediadas nos Estados Unidos. Essa primeira reunião que ocorreu de forma online contou com o apoio, com a participação do Cybergaeco do Rio Grande do Sul, que é responsável por prevenir e também combater ataques, crimes que ocorrem de forma virtual, de forma digital. Além disso, o objetivo dessa união dessas forças de segurança é identificar possíveis usuários que utilizem essas plataformas digitais justamente para organizar, para incentivar e até mesmo planejar ataques semelhantes ao que ocorreu em Blumenau no dia 5 de abril. Quando um homem de 25 anos, como a gente acompanhou em todas as coberturas desde o início dessa tragédia, desse crime que aconteceu na região, ele invadiu uma creche e matou 4 crianças. As vítimas tinham entre 4 e 7 anos. Este homem, que foi apontado pela polícia, inclusive se entregou em uma base da polícia militar logo depois dessa ação, apontado pela polícia civil como responsável de fato por este ataque, teve a prisão preventiva decretada na audiência de custódia que ocorreu há pouco tempo, na última quinta-feira. A gente segue acompanhando este caso e qualquer desdobramento. Eu volto com você, Vitor. Combinado, Letícia. Obrigado mais uma vez. Boa noite. Adriano Serqueira, e é um tema que dominou o mundo político essa semana, né, logo depois de mais esse atentado, né, o ataque à creche em Blumenau, em Santa Catarina, poucos dias depois do ataque semelhante que tivemos em uma escola aqui na cidade de São Paulo. O mundo político se mobilizou sobre esse tema, né, como costuma acontecer sempre, né, em casos de grande comoção, os políticos tentam mostrar que estão acompanhando e tentando propor soluções. Foram várias as propostas, né, tanto do governo federal quanto de parlamentares, nos estados também, prefeituras, governadores, todos eles se movimentando, apontando possíveis soluções. De tudo que você acompanhou, Adriano, o que as autoridades poderiam fazer, qual poderia ser a contribuição, se é que é possível, se é que é necessário apoio político também nesse momento, o que é que as autoridades poderiam fazer para tentar contornar esse problema, para tentar acabar e evitar novos ataques? É, com certeza a gente viu muita polarização, né, inclusive de baixo nível, né, tentando ideologizar o agressor, né, quem faz isso é de determinada tendência política, x ou y, enfim, são ideias estúpidas, né, que no calor do momento tenta fazer todo tipo de exploração. Mas, na verdade, o autor tem um histórico criminoso, né, inclusive violento, e o que surpreende ele está solto, né, enfim, o que já poderia ser feito de imediato é dar mais proteção ao ambiente escolar, criminosos violentos ficarem petidos, né, ou no mínimo proibidos de circularem próximos, né, há eventos em que eles podem fazer esse tipo de violência, enfim, eu acho que faltou ação mais contundente para evitar esse episódio. Felizmente, a gente não vê tantos episódios acontecendo, né, é ocasional e gera todo esse impacto, o que indica que não existe nenhum vírus, né, nenhuma comunidade planejando e fomentando essas ações. Mas, sem dúvida, tem que ser investigado e mais o que, o mais importante é coibir, de fato, essas ações violentas.